Bom, e falando sobre o PIB da agropecuária, nós vamos trazer agora os números detalhados sobre cada cultura e como foi o resultado da produção do PIB aqui, que é a junção de todos os produtos, todos os fatores da economia. Bom, as três principais culturas em área plantada aqui no Brasil, milho, soja e cana-de-açúcar, tiveram retração no PIB do ano passado e acabaram puxando para baixo esse PIB do agropecuário como um todo. Já outras culturas tiveram um desempenho positivo, não foi um ano totalmente ruim para a agropecuária brasileira. Bom, o PIB do agronegócio, como nós já falamos, ficou em 6,6% no ano passado. As principais quedas foram registradas para milho, que teve uma retração de 25,7%, soja de 2,7% e cana-de-açúcar de 1,8%. Do lado positivo da agropecuária, em 2016, tivemos o trigo, com um aumento de 22% no PIB, café, que subiu 15,5% e a mandioca, que teve um aumento de 2,8%. Segundo a consultoria Paralaxes, que fez uma análise sobre o PIB do agronegócio, as interpéries climáticas, ou seja, o fenômeno El Ninho, que acabou provocando quebra de safra aqui no Brasil, foi a principal causa para essa baixa no PIB do agronegócio. Isso porque a produção foi muito prejudicada, principalmente a do milho, que acabou tendo uma queda mais intensa. Ainda segundo a consultoria Paralaxes, a expectativa para 2017 é de uma forte recuperação para o PIB agrícola, já que há uma boa produção de grãos e uma demanda crescente no mercado mundial. Já para o PIB pecuário, existe uma grande preocupação da consultoria, já que aqui no Brasil o desemprego ainda sobe e o consumo das famílias cai, já que o poder de compra do consumidor diminuiu bastante diante da alta da inflação. Por isso, 2017 deve ser um ano bom para a agricultura, mas para a pecuária pode ser ainda bem complicado.